Música Estamos em Nova Iorque, onde terminou hoje o festival Woodstock. Mais de 350 mil pessoas, na maioria jovens, vieram a celebrar a música e a paz. Os maiores homens do Rock'n'Roll passaram pelo palco este fim de semana. Este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo. Por agora, é tudo nesta reportagem a partir de Nova Iorque. Onde é que isto está? É a minha pia, é a minha pia.